Eu encontrei uma coisa aqui secreta, eu não posso falar pra vocês o que é, na verdade a Gigabyte não pode falar pra vocês o que é, mas eu posso falar, eu vou revelar o segredo dessa placa-mãe aqui da Intel. Eu tenho certeza que ninguém sabe e a Gigabyte não pode mostrar de forma alguma o que é, porque esse aqui é o socket da próxima geração de processadores da Intel. Você vê que tá tudo escondidinho aqui, ó, tem uns papelzinhos, acho que se eu colocar o dedo aqui aparece todo mundo da Gigabyte pra tirar da minha mão. Vocês sabem que tá escondido, eu não posso abrir o socket, não posso mostrar o que tá aqui embaixo pra vocês, isso aqui ainda é segredo. A Gigabyte não pode mostrar, tá todo mundo olhando torto aqui pra mim, por quê? Porque esse é o socket da próxima geração de processadores pra desktop. A Intel apresentou durante a Computex a nova geração de processadores pra notebook, mas não apresentou pra desktop. A gente sabe que a próxima geração pra desktop vai ser Arrow Lake, mas a gente não pode falar que essa daqui é a Z800... É a Z800... Vocês não sabem, ninguém disse que isso aqui é a Z890, é a próxima geração de placas-mãe da Intel. Claro, a gente não consegue resolver muita coisa com isso, é só uma placa-mãe. Mas a gente consegue perceber pelo design, isso aqui é um modelo Aero, não é o topo de linha, mas é um dos modelos topo de linha que a gente tem com a série Z da Intel. E eu vou dizer pra vocês, uma das grandes dicas é que não é tão pesada assim, então você não precisa de uma capacidade de ação tão absurda pra conseguir manter o processador. E é uma placa-mãe que normalmente é voltada pra criadores. Então são algumas dicas que a gente tem pra tentar descobrir como é que vai ser a próxima geração. Eu poderia achutar que é mais eficiente, é o mínimo que espera depois de uma décima quarta geração. Mas são todos os detalhes que a gente tem. Aqui na parte de trás a gente tem a conectividade, inclusive tem esse novo conector aqui da Horus, que eu já vi em outros modelos, na verdade da Gigabyte, que tem na Aero e na Horus, que é o conector da antena Wi-Fi. É só uma tomadinha, você não precisa mais ficar lá rosqueando essa anteninha, é só você conectar a tomadinha aqui e coloca a antena magnética bem discretinha. Aqui na parte de trás, respondendo a pergunta de onde eu encaixo a placa de vídeo, a gente tem aqui agora isso super reforçado para os slots PCI. Então nós temos aqui os dois slots PCI com esse Ultra Durable PCI Armor. Eu acho que é necessário, eu consigo entender o porquê agora, eu acho que é para encaixar aquela RTX 4080 Titanium. Inclusive a gente tem aqui um conector Thunderbolt na frente, tá? É o USB-C Thunderbolt. A gente tem o display aqui em cima, cada vez mais raro, infelizmente. E nós temos dois conectores EPS de oito pinos. Não tem muito mais o que dizer para vocês, a parte de trás das conexões, elas estão todas apagadas, a gente não sabe exatamente o que é, o que é USB, qual USB, qual Thunderbolt é, mas essas são as placas-mãe da nova geração da Intel. A gente tem aqui alguns outros modelos, tem modelos Aorus, tem modelos na cor branca tradicional, esse aqui é só um modelo específico que eu peguei para mostrar para vocês. Estão empolgados com a nova geração de processadores da Intel? Como é que você vai estar empolgado? Não anunciaram nada ainda, Nando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É simplesmente absurdo. Eu estou segurando ele aqui. Eu sou da época em que notebook high-end era impossível você levar nem na mochila. Você tinha que ser um cara realmente quadrado. Hoje em dia... Olha isso aqui. Agora você consegue segurar na mão, você consegue usar. Ele consegue ser portátil, obviamente. A gente está falando de um i9 e de uma 4090, mas você consegue extrair toda a performance dele. E olha só que legal isso aqui. A gente consegue ver os heatpipes lá dentro e aqui a gente tem as lâminas de cobre para fazer a dissipação. Cara, ficou com um visual muito bacana. A gente tem a porta completa em J45 aqui para conexão, portas HDMI, DisplayPort e aqui a conexão, obviamente, para alimentação, porque nós estamos falando de um notebook monstro. Muito tem se falado de inteligência artificial, precisamos de máquinas dedicadas à inteligência artificial, mas aqui você já tem uma máquina para inteligência artificial portátil. Você tem uma RTX 4090. Eu não sei se você está sabendo, mas o GPU também faz processamento de IA. Então, eles aproveitaram para falar de um notebook que já está disponível no mercado. Não é exatamente um lançamento, mas eu quis dar uma olhada em primeira mão, que, cara, é absurdo. Segura isso aqui. Pega com uma mão aí para você ver. Dá para segurar com uma mão, cara. Nossa, é verdade mesmo. Não é não? Tipo, já é um grande avanço. Eu achei maravilhoso esse acabamento aqui na lateral. É muito lindo, né, cara? Olha as lâminas. Acabamento incrível que eles deram. Então, eles estão apresentando aqui também alguns notebooks que, como eu disse, não são lançamento. Eles utilizam a 14ª geração da Intel, a RTX 4090, mas eles conseguiram colocar em um formato bem mais compacto. Cara, na minha época, quando eu comecei com isso aqui, se você fosse pegar um high-end, ele ia ser mais ou menos desse tamanhinho aqui. Dava para empilhar uns dois, quase três notebooks desse aqui. E detalhe, o Aorus 17X tem uma tela de 17 polegadas, Quad HD, 240 Hz. Dá para você fazer IA, mas para jogar vai ser mais negócio. E se, então, não trouxe a nova geração de processadores, quem trouxe foi a AMD. E nós já temos as placas-mãe para os novos processadores Ryzen 9000. Essa aqui é uma X870. De novo, cabeça para escala, né? Vamos colocar aqui. E é uma placa gigantesca. Lembrando que você não precisa das novas placas-mãe para ter suporte aos Ryzen 9000. Elas são compatíveis, utilizam o socket AM5, mas nós temos a nova geração que também foi lançada. E, obviamente, temos todas as diferenças, especificações técnicas que estão para lá. Mas, na parte visual, essa daqui parece um modelo EATX. Eu não tenho certeza se ela é um EATX, mas é bem grande. É bem grande mesmo. Eu achei maravilhosa. Inclusive, ela trouxe agora, né? A Gigabyte trouxe para a série da AMD as placas com display. Isso aqui na lateral, que não está aceso, é um display. Bota aí, editor. Tem a Z790, que já tem o display aqui na lateral. Então, agora, meio que igualou o high-end. E eles têm, de novo, aqui o Easy LED, que a gente já viu na outra placa-mãe, onde você tira e tem acesso a três slots NVMe. Lembrando que esses dois aqui de baixo, ó, PCI Express 5.0. Então, os diferenciais da nova geração são justamente esses, né? Você tem, com os novos chipsets, suporte a mais lanes PCI Express. E a construção, eu não sei. Vocês estão vendo o meu pulso torcendo? É porque é realmente muito bem construída e bem pesado. Ou seja, suficiente para você conseguir suportar o seu Ryzen 9 9950X, que nome complicado, nas tarefas mais exigentes. Eu não sei se overclock ainda é uma coisa realmente relevante, mas, claro, é possível overclock nessa placa-mãe. Eu diria que é mais para você conseguir realmente sustentar, né? Um processamento um pouco mais exigente por um longo período de tempo. Mas, cara, tudo que você precisar em relação à conectividade que você tem, a gente, de novo, não tem nada escrito aqui atrás, porque esses modelos aqui são meio que pré-produção, mas já tem, de novo, o conectorzinho aqui para anteninha. Eu sei, é um problema de primeiro mundo, mas me deixa ser feliz também. Esse modelo aqui, o X870E Aorus Extreme, nós temos especificamente aqui alguns acabamentos em acrílico, né? Como eu já mostrei para vocês no outro modelo da Z790, isso aqui, obviamente, acende. Outra coisa super legal que eles, obviamente, já introduziram na geração anterior é o tal do Easy Let, que é esse botãozinho aqui para você conseguir soltar a placa de vídeo. Imagina só, você vai colocar essa placa de vídeo aqui nesse slot. Como é que você vai conseguir soltar essa placa de vídeo? É humanamente impossível, né? Então, para conseguir fazer isso, eu quase desloquei o meu ombro agora, você tem o Easy Let, onde você prende aqui a placa de vídeo e depois, para você soltar, é só você apertar esse botão e tirar ela do lugar. Isso, junto com os Easy Let, para você abrir e colocar o SSD aqui também, facilitam bastante a montagem, né? Então, está ficando cada vez mais acessível a montagem. Aqui na parte de trás, a gente tem o Backplate para proteger tudo e também tem o Ultra Durable PC e Armor, que é justamente para você aguentar colocar uma placa de vídeo de titânio no seu PC. É o suficiente para você? Mas aqui, tem uma coisa que eu preciso te contar, talvez você ainda não conheça, chama IA. Pois é, a Gigabyte também trouxe soluções para inteligência artificial, inclusive o foco deles todo foi em um software voltado para inteligência artificial para você conseguir treinar modelos localmente. Eles mostraram essas máquinas absurdas com o Threadripper e com as RTX e modelos da AMD da série Pro. Mas eu acho que o mais legal mesmo é assim, para a inteligência artificial, definitivamente, a Gigabyte ressuscitou a SLI. Como é que é? Talvez não seja da sua época, se você não é tão entusiasta assim, mas a SLI era uma tecnologia que permitia você conectar várias placas no seu sistema. Já pensou você ter, sei lá, várias RTX 4090? Conseguiu rodar Cyberpunk com Ray Tracing, sem Upscaling? As coisas mais absurdas que você imaginar, com poder de processamento basicamente empilhado. E empilhamento é justamente o que vocês vão ver. Você já pensou em combinar duas, três e quatro placas de vídeo no mesmo PC? Essas são as novas placas de vídeo da Gigabyte da série AI Top. Aí é top! Aí é top! Olha isso se não é top realmente. São, obviamente, quatro placas de vídeo empilhadas. E aqui eles fizeram isso para mostrar qual seria a aplicação. Porque todo mundo pensa, por que eu vou querer uma placa de vídeo com blower? Para fazer muito barulho e tal. E essa é a aplicação que você vai querer, onde você consegue empilhar várias placas, porque elas vão jogar o ar para fora, para a parte de trás. Aqui, inclusive, eles estão treinando um modelo de ar localmente, e você nem precisa saber de ar para saber que isso aqui é realmente insano. Não são RTX, é top. Não é insano, é top. Não é insano, é insanamente top. E aqui a gente tem os modelos topo de linha, que são as, não, não são RTX 4090. A gente tem a 4070 Ti Super. Tá, mas se é para IA, por que não pegaram o modelo mais top? Mas é o mais top. Mas por que não é a RTX 4090? E eles explicaram que, dentro do lineup da NVIDIA, a 4070 Ti Super seria a mais equilibrada para a inteligência artificial. Ou seja, ela tem 16 GB de memória, e ela tem um consumo de energia bem equilibrado, com a quantidade de capacidade de processamento que ela pode te entregar, para você treinar os modelos localmente. Mas não, não voltaram com SLE. Tudo isso aqui é possível dentro de um sistema com Treadripper, onde nós temos lanes suficientes. Você sempre perguntou, né? Para que tudo isso de lane PC Express? Para isso, para você conseguir colocar várias GPUs e treinar os modelos. Não, não é para game, não vai fazer diferença no seu jogo, mas não deixa de ser legal para quem é entusiasta. Bateu ou não bateu uma vontadezinha de montar um SLE? Já passou, já passou. Aí, top, hein? De novo, cara! Exatamente, é a linha da Gigabyte para a inteligência artificial. Aqui a gente tem o modelo com as placas da AMD, então a gente tem um setup montado com o Treadripper e as placas AMD que estão voando. Dá para sentir aqui o calor da inteligência artificial. Esse aqui é o software que a Gigabyte está utilizando. Esse software, segundo eles, vai estar disponível para download, você vai conseguir utilizar com os hardwares compatíveis, mas ele vai ser enviado com as placas-mãe deles. E aí você vai conseguir utilizar nas placas da AMD, da série Pro e também nas RTX. Na verdade, eles falaram que não vai ficar focado somente para as RTX que eles estão vendendo para IA, afinal é uma RTX, não tem nada de diferente além do design do cooler. E aqui a gente tem o software, esse software que vai ser disponibilizado e você vai conseguir treinar os seus próprios modelos. E obviamente que isso aqui não é uma solução para empresas gigantescas. Você olha e fala, nossa, é super caro, é absurdo. Realmente, não é acessível para você que tem, sei lá, de repente um mercadinho, mas para você que tem uma empresa maior, de repente você quer treinar o modelo para acessar as informações que você tinha, de repente algumas informações sobre o seu negócio e você quer encontrar um modelo específico, encontre gráficos, encontre arquivos específicos de tal data, me traga o resumo de tal coisa, você vai conseguir treinar localmente, especificamente para o seu negócio e a capacidade de processamento vai estar toda aqui. Processamento local sem depender da nuvem. Nice!